Salve, rapaziada! Eu sou o Pouquinho e estou começando mais um vídeo para vocês hoje. No vídeo de hoje, molecada, vamos fazer um milkshake. Eu vou precisar da ajuda desses dois modelos aqui, ó. Esses dois não. Um modelo, um modelo e um coat off. Estou ensinando ele a dormir de bruxo. Não é assim não. Olha, essa pintela está ficando meio rosa. O que você falou rosa? Não está. Está com a lateralzinha rosa. Cobre, ué. Passaram de barra da boca dela. Um lepecidio. É batão, batão. Está ficando rosa mesmo, na verdade. Vamos fazer um milkshake hoje. Você é? De cobra. Molecada, seguinte, mano. Cassino foi e ainda é um bom lugar onde você pode se divertir e ganhar muita grana. Provar para os seus amigos que você é o melhor. E ainda mais se você estiver junto com o Onexbet. A plataforma é a mais fácil de usar, tanto pelo uso como pela praticidade. E aqui na aba Cassino, você pode se divertir muito e ainda fazer uma grana extra. E molecada, para você fazer a recarga, é muito fácil o que eu vou te explicar aqui. É rapidinho, 5 segundinhos. Eu vim aqui na aba Recarga. A sua recarga está feita e pode começar agora mesmo a operar na Onexbet. E molecada, mais uma coisa aqui. Se você usar o meu código que vai estar aqui embaixo ou vai estar no primeiro link da descrição, você vem aqui na aba Registro, insira o meu código promocional e mude de bônus para Cassino e você pode ganhar até 390 euros. Não esquece, vai no primeiro link aqui e vem com a Onexbet. De cobra? Jogar ela lá dentro do liquidificador e ligar. Só faz para ver a Luiz Amel ligando. Se não tivesse honrado dentro dela. Luiz Amel? O cara dela, o cara do Brioche. Seguinte, milkshake de Yakult, mano. Para dar aquele reverter. Premente sorvete. Eu pedi um açaí, então é só colar ali. Não, açaí é diferente de milkshake. Você pediu um açaí? Não tem nada a ver. Eu não pedi uma mais. Você sabe o que você fala agora? Um pastel, pede um pastel aqui. Você tem a Coca-Cola de cana. Não, a Coca-Cola já tem milkshake aqui. Só um pastelzinho. Um pastelzinho que eu estou com vocês. Eu também estou. Quem vai dar o mercado? O primeiro de hoje, aqueles sorvetones de creme. Rai-mi, Yakult, um brabo, Hershers, para dar uma corzinha. Eu estou falando com o Vinho e está falando com o Vinho. Mas tem como é que ele falou? Calores. Calores. E mais? 185 calores. Seguinte, milkshake, essa coelhazinha aqui não tem outra. Tem outra aqui. Só tem um pequenininho. Não tem muita coisa não. Então, olha. É disso que eu estou falando. Amor, cara. Sorvete de creme. Bom. O que é que você tem que fazer? Não, não. Se a cobra cair, ele bate a cabelo. Você tem um pouquinho de falta. Não tem problemas, cara. Não sai de perigo, mas não sabe. Passa o sorvete. Quando ele está assim, é meu que está tendo. Direito com lançada? Sorvete de creme. Você quer pegar? Não. Estou pegando. Não vou jogar muito, porque é o seguinte. E para esse milkshake ficar maravilhoso, a gente vai usar o Yakult. Divisa a lenda que você só pode tomar um por dia, né? Rapaz, se os lactobacilos estão vivos ali dentro, eles vão ficar assim. Rodando. Como é que é o som da polícia do Maraguaio? Vai. Vai. Ricardo, se liga. E o que é o negócio lá? Porque lá é por último. Que o senhor está aqui. Gente, o senhor está louco. Vai quebrar esse cabelo. O vídeo vai sair daqui 10 minutos. Já vai, já vai! Não vai nem tomar! Não vai nem tomar um gole! Vai, vai, vai! Vai, vai! Não vai, vai! Não vai, vai! Não vai, vai! Vem tomar um gole! Chega, tá bom lá! Ó, o milkshake verdadeiro, ele tem que ficar assim, ó! Isso aqui é o pão! Isso aqui é o pão! Ah, ah, ah! Grosso! Tá lacrado ou já tá aberto isso aqui? Lacradíssimo! Ó! Uau! Fá, Fá, dá um tchan! Coisa boa! Fá, dá um tchan! Um tchan! Ô, seis dois aí, o Léo tá chamando lá em cima! Vem agora, ele vai chamar nós! Que coisa, né? Aham! Ó lá, mulecado! Mas o meu aqui não quer pegar, não! Tem que ser deitado? Tem que colocar pra carregar primeiro! Ah, é deitado! Ó lá, mulecado! Onde não é deitado? Que cheio de ver! Tá aí deitado, ó! Caralho! Não é inclinado! O que que é inclinado? Inclinado é pra baixo ou pra cima? É lá, ó! Assim, ponto cabeça, né? De marcada, do caralho! Rapaz! Essa é a thumb! Olha a tambosa! Isso tinha que escrever de ponto cabeça, né? Eita! Vou tirar a thumb aqui, mulecado, que eu já volto! Olha! Que lindo! Chega da... Ai, pá! Põe uma boca na água! Ó, mulecado! Já vou fazer o do Grabis! Do Jolim! E o Corona não pode, que ele... O Corona não pode fazer cirurgia! É! Tá, pega! Já cresceu o cabelo, já! Já cresceu! Rapidão! Calvão, você tem recordação em cima agora! É! Não, agora o pai não tem mais entrada! Tá parecendo o... Não tem nada a ver isso aí! Tá com entrada do mesmo jeito, ó! Lógico que não! Lógico que tá! Mulecado! Só para acabamento esse daqui, né? Só para ficar bonito! Já faz! Vai junto! Será que tem gol de Yakut mesmo? Será? Tem! Vamos ver! Se não funcionar... Eu acho que não vai subir no canudo não, mas vamos tentar! Só para acabamento, canudo! Uh! Subiu! Mas tem que fazer força, hein? Tem! E aí? Ficou bom? Agora o pior que o Yakut roubou a cena, hein? Do roubou? Já tem! Yakut ficou bem presente no sabor, hein? Caralho! Então toma! O mais chave! Você segura a câmera? Segura a câmera! Depois você... Depois você toma! Fica que nem os vídeos de carne! Hum! Julinho segurando a câmera e a dry! Masticando! Hum! Hum! Nervoso! Um deles! Mas eu vou tomar sem o Calim! Acho que tá bem! Hum! E aí Julinho? Você experimentou? Eu acho que faltou um golin desse! Um deles! Eu também acho que faltou um golin desse! Foi uma colher! Eu também acho a mesma coisa que você! Não! O seu tá... O seu tá bom! É o Julinho mastigando e o C... Rapaz! Do céu! Tu tá enlendo na cara! Sei! É o Bessomir ou tá um golo de maracujá? Vem! É o Yakut! Uhum! O azedinho do Yakut! Olha a cara dele! Hum! Ficou bom, mas... Tá fazendo bagunça! Qual que é o melhor milkshake que você já fez? De todos! Cara, o melhor de todos! Rega em 10! Nutella! Nutella, né? Era sorvete ou Nutella? Não! Coloquei um pote de Nutella dentro de um... Um pote de sorvete! Um pote de sorvete! Um pote de sorvete! Ah, porra! Por que que você montava? Aí depois eu fui diagnosticado com... Chief! Diabetes! Tô brincando! Mas que ficou doce! Ficou! O mais bom que já tem ali! Gelatão era dele! Esquentava! Parece que ficava mais doce! Quente! É doce! É doce! É doce! Ele é doce! Já vi esse cara! Um cara... Ele chega na casa dele... O serviço dele é... O achamento! É esse meme! É! O cara vem o mesmo dia inteiro! Cada que eu falar que ele fala é um meme! Não! Mas esse daí... É um cara que dá limão pro cara e fala que é laranja, né? É doce! É doce! Fiquei sentindo o meme. Molegado, é bom. Vai ficar melhor ainda. Você sabe qual que é? Montar um rachinho de trono, colocar do lado. E tomar... Outra coisa. Então vai, então. Sente o rascar aí, gás. Sente o rascar aí, vai ter churrasco aí. Vai mesmo? Hoje não, agora. Então vou montar mesmo. Só sabe que ele vai ter um pouquinho pra barba depois. Depois não precisa ser agora, né? Molegado, ó, falar pra vocês. Sorvete de creme. O Yakut, mano, ficou pro presente, né? Parece que eu tô com um milkshake de maracujá, mano. Eu tô sentindo um maracujazinho. Eu também, é o que eu falei. Agora eu senti um maracujazinho. É um psicológico. Será? Então tá com hoje leite de mim mesmo. Tá sentindo você aí? Tá com leite de mim aqui, gente. É, você tá sentindo agora? Não, não, não. Seu psicológico tá forte? Tá sentindo o gosto de leite de mim mesmo. E como é que eu saiba que eu gosto de leite de mim mesmo? Bicho. Não sei. Eu tô louvando. Aí daí me derrubou. Eu tô provando, né? É, é, é. Esse cara é pouco. O povo é pouco. Molecado, aí é bom. Mas não entra nos top 10 do que eu já fiz. Ó, eu não entrou por causa do Yakult. Então não é outro. Esse é só sorvete, né? É. Eu não preciso matar os sorvete. Hein? Hein? Deixa o like. É nóis, tamo junto. Se você curte as receitas. Se você fizer ela também, me marca no Instagram. Eu duvido de fazer o milkshake com aquele sorvete lá de 60 reais o pote. Eu já fiz. Desses dias. Reggae 10? É. Já fiz. Caralho. Fiz. Você não tá vendo não. Fiz eu o Léo ainda. Nervoso. E o Julinho. Escondido, né? Certeza. Escondido. Essa sorvete, mano. 60 reais um potinho desse tamanhozinho. Só que eu acho que se eu fizer um sorvete, um milkshake com aquele sorvete que a gente compra lá, aquele explosão de sabores. Dois doites? Ah, dos sabores. Aquele. É o que eu tava falando. Que ela é mais. Que que é Reggae 10, Léo? É o de potinho redondo. É, em vez do mercado. Não, não. Aquele outro que a gente compra lá. Isso, o que a gente compra. Aquele lá a gente não fez ainda. Não fez. Uma marmitinha. Não. Daquele lá. Aquele é mais. Para o Reggae 10. Mano. Não. Descobrimos. Ó, ó o serviço. Ô. Júnior. Júnior. Cora, Júnior? Descobrimos uma sorveteria que a Reggae 10 não sai nem na foto perto daquele sorvete. Claro, claro, claro. O sorvete é caro, mano. É 60 reais um potinho assim, ó. Mas é nervoso. Eu vou fazer um com ele. Essa semana eu experimentei um deles, vegano. Vegano. Ai, ai. Brabo. Brabo. De chocolate vegano. Por que vegano? Vocês viram que é feio de carne? Leite. Ah, tá. Mas ele não é carne. O que que tem a ver? De origem animal. Vegano. Você não sabia não? Vegano não é nada de origem animal, não é? Vegetariano não é carne. Mas aí é de mato. É com abacate, viado. Não, é nervoso, mano. De abacate? Sorvete vegano. Eu acho que o de mim mesmo é viado. Ai, fai. Deixa o like. É nóis. Tamo junto. Valeu, falou. Fui.